Bora, McFly, se vai! Eu vou fazer a posição, depois não diga que eu sou ruim Fazer a noite toda, se derrubar de mim De tanto sair comigo, ela sente que é pressão Falha pras amigas, a nova posição O comentário das novinhas, espalha o geral Me faz amor gostoso, é cego e mental Mas ela fica oponiosa, a culpa não é minha não Falha pras amigas, a nova posição E quando tá no espelhado, que é a posição da Imagina o Isaria só na posição da Eu já vi o Júnior Sampaio, só na posição da Imagina o Isaria só na posição da Isso aqui é o campeão, vai falar dele em sua bala mais E junto com o meu soldado